Como é que é, Zés? Está tudo bem contigo? Então, malta, hoje a gente vai ver aqui bugs de Spiderman, Miles Morales. Então deixa já o teu like e bora lá, siga! Zés, e a primeira coisa é aqui. A oreira aqui do Sr. Miles Morales está um pouco bug, porque, se vocês repararem aqui muito bem, aqui é um torre de árvore, não dá para perceber, mas a orelha dele, tipo, está entre o casaco, uma coisa muito complicada de se falar, mas ok, quase ninguém percebe este bug, e este bug não é bem um bug, mas é um bug que eu quis por neste vídeo. Vocês não perceberam, não é? Ficaram confusos. Ok, o próximo bug é aqui. Este foi o último bug, não é? Este foi aquele bug, e o próximo bug, Zé Soca, já é este bug aqui. Oh, olhem aqui, a espada do Sr. do Underground está no corpo do Miles. É uma coisa bem estranha, porque, como assim, a espada está no meio do corpo do Miles. Há um bug bem estranho, mas que ninguém sabe explicar porquê. Oh, este é um bug que não faz nada muito sentido. O último bug deste vídeo também não faz sentido nenhum, mas olhem lá, malta, este bug. Zé Soca, este bug aqui. Outro bug é aqui, tipo, um homem gordo underground, estava tipo com o escudo fora e com a arma de fora, mas tipo o corpo e um pouco da cabeça também estava de fora, mas tipo o corpo estava dentro da coisa dos bombeiros. Mas como é que este bug foi-me a acontecer? Tipo, eu tive 5 minutos ou 3, assim, de bug terrível, e chorei que ia ter que começar a série do início e apagar todos os vídeos. Malta, foi um bug terrível, e eu até recei a deles, a deles por ter feito com que este bug acabasse. Mas, malta, este vídeo está feito. E, malta, digam-me só, este desenho do mal está bonito, e querem que eu o faça em, acabem vídeo ao que eu falo de desenho e depois eu mostro. Zé, deixem já o like, se não deixam-nos de azar. E foi este vídeo, então. Xauzinho! Muito obrigado por teres assistido este vídeo e que tal deixares o like?